Quem revogou a prisão foi o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, Antônio Noleto. A decisão partiu daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O juiz Antônio Noleto entende que as oito pessoas presas e que estão custodiadas respondem há mais de um ano o inquérito de maneira regular. Por isso, não há mais a necessidade, segundo ele, de serem custodiadas. Maria Ocionheira Barbosa de Souza, Thaís Monê Neres de Oliveira, Leonardo Ferreira Lima da Silva, Francisco Luan de Souza, José Roberto Leal da Silva, Ubeto Jamaica, foram presos por associação criminosa. Wesley Marlon Silva e Flávio Willem da Silva também respondem por associação criminosa, receptação e adulteração de veículo. A polícia também prendeu Igor Andrade Souza. Ele é acusado de roubo. Todas as pessoas citadas são, segundo a Justiça, os responsáveis pela morte do cabo da Polícia Militar do Piauí, Caldemir Paula de Souza, que foi assassinado com cinco tiros no dia 6 de dezembro de 2016. O crime foi no bairro Sacê, na zona sul de Terezina. O cabo saía da academia quando foi atingido pelos disparos. O advogado da família do cabo, Claudemir, pretende recorrer da decisão. Maria Ocionheira, Leonardo Ferreira e Igor Andrade vão deixar a prisão sem nenhuma restrição judicial. Ao saber da decisão, a irmã do militar conversou com a nossa equipe. Está todo mundo em choque, foi um choque essa notícia da soltura deles, que eles vão responder em liberdade, porque ninguém esperava isso. A gente estava confiante que até o julgamento, até o tribunal do júri, eles ficariam presos. Porque eles cometeram um crime tão grave, eles tiraram a vida do meu irmão. Eles mataram uma pessoa e de repente a Justiça acredita que eles podem viver aqui fora tranquilamente. Então, todo mundo está revoltado com essa decisão. A gente ainda está sem entender. De acordo com a Justiça, o assassinato do cabo Claudemir foi encomendado por Maria Ocionheira e Leonardo Ferreira, que mantinham um relacionamento amoroso. O cabo tinha 33 anos quando foi executado. A gente tem que acreditar, né? A gente tem que confiar que a Justiça vai ser feita. Não com eles em liberdade, porque eles podem fugir a qualquer momento, por exemplo. E podem também praticar outros crimes e, por que não, outro crime com a minha família, né? Qual é a saudade que você tem do seu irmão? Ah, é uma saudade de todos os dias. Você acaba aprendendo a lidar com ela, mas é uma ferida que não se fecha nunca. E a cada notícia como essa, parece que a ferida vem, se abre, se rasga assim e você volta a viver tudo o que viveu naquela noite que ele morreu.